Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, estamos juntos para mais um episódio aqui da nossa Master Liga com o Galo Doido, o Galo de Minas, o Galo do Filipão, o Galo da gente, é isso aí, agradeço você que está aí no canal chegando agora, você que ainda não conhece o canal, obrigado pela sua participação, se gostou do conteúdo se inscreva, deixe seu curtir, deixe seu comentário, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio aí da Master Liga com o Galão, beleza? Obrigado aí pela participação. Você que já é inscrito, que está aqui sempre comigo, um grande abraço para você, obrigado novamente pela sua presença, antes de começarmos aqui a falar das contratações, falamos da situação do Galo e das próximas rodadas, vamos aqui do pessoal que participou, vocês que participaram no último episódio. Bom, deixa eu pegar aqui, quem comentou foi o Revitinho, falou que foi um golaço do Pavão de Falta, Revitinho, obrigado pela participação, um abração meu querido, sempre aí participando aí no canal. Mais um também que participa bastante é o Modo Carreira Retro, que é o Sovasco, Sovasco, obrigado pela participação meu querido, como sempre aqui comentando que, falando né, do PEC, que o PEC é bom jogador, ele falou também do gol que a gente fez de falta. Sovasco, obrigado pela participação, Modo Carreira Retro, você que não conhece o canal lá do Sovasco, entra lá, ele faz o Modo Carreira Retro do FIFA 14, bem bacana, muito legal. Ele faz outros jogos também, com esse tempo atrás ele fez de sapanha-correia, estava fazendo de seleção, então está muito legal o canal dele lá. Vale muito a pena você conferir o canal do Modo Carreira Retro do Sovasco, beleza? Vamos aqui para o próximo que comentou, o João Pedro Lucindo falou, contrata Gabriel Menino, que ele é muito bom para a media de ligação. Beleza, João? Obrigado pela participação, vamos olhar aqui o Gabriel Menino, dar valor, ver se a gente consegue. Eu estou pensando realmente em mudar os meios, não estou gostando do Igor Gomes e também não estou gostando dos meios de ligação, né? Não estou gostando do Igor Gomes e nem do Evander, então a gente pode tentar vendê-los, para daí já fecha com o Menino e tentar vender eles, assim que vender a gente fecha com o Menino. Vamos ver os valores, tá bom? Obrigado pela participação também, tá bom? Um abração. Mais um que participou, foi o Jefferson, estamos juntos, sempre Jefferson, obrigado aí pela força de sempre, meu querido, um abração. O Giovanni também, Giovanni Luiz, meu amigo Giovanni, parceirão aí. Giovanni, obrigado pela participação, ele mandou um salve, um salve para você, um grande abraço, meu querido, estamos juntos. Vamos ver aqui quem mais, se eu falei de todo mundo. Quem participou também foi o Pedro Gabriel, falou para contratar o Arrascaeta. Pedro, vamos ver o valor, tá? Arrascaeta já deve estar com uma certa idade aqui. A gente tem Zaracho, tem Gustavo, tem Claudinho, então assim, o Arrascaeta é um baita jogador, é um baita jogador, mas dificilmente ele sai do Flamengo, assim como o Gabriel, o Pedro. Então assim, a gente esbarra um pouco nessa, na questão de valor, tá? Mas vamos ver depois, quem sabe, né? Uma troca com o jogador, às vezes ele não quer mais ficar no Flamengo, a gente pode tentar, não é impossível, mas é difícil, tá bom? Obrigado aí pela participação, Pedro Gabriel, um abraço para você. Mais um que participou aqui, o Jefferson falou para contratar o Soteudo, sim. Obrigado aí, Jefferson, pela conformação, tá? O Soteudo é um muito bom jogador, né? A gente pode fechar com ele, sim. O Jefferson ofereceu o Gabriel Peck, falou, né? Para contratar o Peck, o Bitelo, do Grêmio e o Manga. Agora, Jefferson, já, já, a gente vai falar sobre essas contratações e o Gustavo Souza comentou para contratar o Peck e o Soteudo. Beleza, obrigado aí, Gustavo, pela participação, um grande abraço para você. E o último comentário aqui, que foi num episódio anterior a esse, né? Anterior a... Mas, mesmo assim, eu quero aqui... Ele comentou agora recente. Foi o L... L Sports, arroba L Sports. Ele comentou, salve, mano, gostei muito do teu canal, mais um inscrito. Obrigado, L Sports, já estou também inscrito no teu canal lá para te dar uma força, tá bom? Muito obrigado pela participação. Você que gosta de simulação, ele simula jogos da Libertadores, jogos, vários jogos lá. E ele narra muito bem o garoto lá. E eu acho muito bacana o canal dele. E você que também não conhece, eu vou deixar os dois canais aqui. Tanto do L Sports, quanto do modo carreira retrô, tá bom? E... E aí vocês podem conferir lá, dar uma força para eles lá também, tá bom? E deixa eu ver se mais alguém comentou. Foram esses os comentários, tá bom? Deixa eu colocar o celular para cá, para a gente não desconcentrar. Agradeço de coração vocês que estão participando. Você que está deixando o comentário. Você que não tem vergonha de deixar o comentário, mas deixa o like, tá bom? Ou está me assistindo também, eu fico muito grato pela sua participação. Não se esqueça de deixar, de se inscrever no canal e deixar o like. É de graça se você não sabe a força que você dá para o canal, tá bom? Muito obrigado. Bom, vamos lá então, sem mais demora. Porque eu sei se vocês gostam de contratação, eu sei se vocês gostam de gastar, né? É, tu sei bem, porque eu também gosto, viu? Vamos lá então. Antes da gente ir lá para o Soteudo e para o Gabriel Peck, que já estão fechados. Deixa eu mostrar aqui para vocês as indicações que o Jefferson falou. O Jefferson indicou a Lef Manga. Jefferson, a Lef Manga, ele está barato, não está caro, mas já é um jogador de 27 anos, né? Não tem, tem ali uns problemas de over ali na condição, no passe rasteiro, no passe alto, na finalização. E assim, eu acho, Jefferson, ele é um bom jogador, mas assim, eu acho que o Atlético precisa de jogadores de outro patamar, sabe? Então, eu trouxe para falar para você por que eu não trarei ele. Mas é assim, ele é um jogador bacana, mas para o Atlético agora, para esse momento, não é o jogador ideal, tá bom? Então, vamos, outro jogador que você falou, Jefferson, foi o Rios, né? Aquele dia, eu gosto bastante dele, porém a gente está um pouco aí com problema no valor, mas eu estou tentando vender uns jogadores aí para a gente tentar trazer o Rios, tá? E você comentou também do Bitello, deixa eu achar o Bitello aqui, Bitello está por aqui, olha lá, Bitello, Bitello é muito bom jogador, eu gostei, muito bom mesmo. E assim, cara, já que eu não consegui trazer o Rios pelo valor e o Manga pela questão de idade e tudo mais, o Bitello, cara, já é um baita do jogador. E eu estou querendo mudar os meias mesmo ali, o Evander não está legal e nem o Igor Gomes. Então, eu acho que a gente pode tentar mandar, sim, uma proposta lá para ele, vamos ver se ele aceita jogar no Galo, deixa eu só ver quanto ele ganha no Grêmio. Ele ganha um salário de 4 milhões e 700 mil, salário não é problema para a gente, a gente tem um saldo ali de 40 milhões e 600 mil e temos 80 milhões em caixa. Então, vamos pagar a multa para o Grêmio, ele que na vida real, Bitello foi vendido para o... Se eu não me engano, para o time da Rússia, agora eu não vou lembrar, Bitello foi vendido pelo Grêmio, se eu não me engano. Não sei se se concretizou, eu sei que estava ali negociando, tá? Eu não sei se finalizou, porque ele jogou contra o Corinthians, né? Então, a gente não empate por 4x4 e... Eu não sei se se finalizou essa proposta aí, se o Grêmio aceitou e já deu tudo certo para ele ir lá para o time da Rússia, se eu não me engano, da Ucrânia. Não vou me lembrar agora. Bom, então mandamos proposta lá para o Bitello, né? Vocês disseram para... Teve um inscrito que pediu o Arrascaeta, né? Vamos dar uma olhada no Arrascaeta para ver como é que está a situação do Arrascaeta de valor. Só para vocês verem que não é porque eu não quero trazer, porque às vezes o jogador é caro, às vezes o jogador também já é identificado no clube, né? E aí é difícil tirar, né? Arrascaeta, 64 milhões. A multa dele, ele não tem multa, então teria que pagar esse valor para o Flamengo, 64 milhões. E 14 milhões de salário anual. Eu vou colocar na lista de... Lá na nossa lista, tá? Por enquanto a gente não tem dinheiro para trazer só ele, né? A não ser que a gente venda outros jogadores. E aí vocês me falam. Se vocês quiserem, a gente pode vender algum jogador aqui, né? Que já está na lista de venda, para a gente poder tentar o Arrascaeta. Não é certeza, talvez o Flamengo não aceite, mas a gente pode tentar, né? O não a gente já tem, então nós vamos atrás do sim, né? Ó, o Igor Gomes... Como eu falei para vocês, eu tenho de meia de ligação o Igor Gomes, Evander e Christian, né? E o... É, são três meias de ligação. Então, para a gente trazer o Bitelo, a gente tem que liberar pelo menos um deles, né? O Christian chegou recentemente. O Evander... Deixa eu ver qual o valor dos jogadores. Galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu não vou vender, não. Ó, a gente tem contrato com o Igor Gomes até 2022. E com o Evander até 2023. Então, eu vou deixar para a gente trazer o Bitelo e daí a gente empresta eles, né? Empresta eles porque, poxa... São jogadores que vão dar um dinheiro aí no empréstimo e a gente acaba ganhando um valor, né? Então, eu não vou vender, não, porque são garotos novos, né? Então, acho que não compensa vendê-los, não. Bom, aqui, por enquanto é isso, né? O Pedrinho está na lista de transferência, que a gente não quer contar mais com ele. Deixa eu ver quem mais está na lista de transferência. O Pedrinho... O Gilberto, né? E aí, assim que a gente conseguir vender o Gilberto, a gente fecha com o Mateuzinho também. A gente já fechou com o Wanderson, que foi uma indicação aí de vocês. Eu só não lembro a indicação de quem que foi, mas a gente fechou com o Wanderson. E aí, vocês falaram. Fecha com o Sotelo e fecha com o Peck. Então, vamos lá, então. Vocês mandam. Jefferson Sotelo, a partir da temporada que vem, é jogador do Atlético Mineiro. Gabriel Peck, a partir da próxima temporada, é jogador do Atlético Mineiro. Vocês mandam aqui no time, vocês mandam no canal. Se vocês pediram, a gente contrata e vamos fazer esses jogadores jogarem aqui no galo, reforçar cada vez mais o nosso time. Roger Guedes foi oferecido. Ele está aqui no Corinthians ainda, né? Porque nós começamos esse save aí há um bom tempo, né? Então, ainda não atualizou, não posso atualizar. E ele está custando 28 milhões de reais, hein? Roger Guedes, 25 anos, muito bom o over dele. Ponta esquerda. Já jogou no galo. Depois vocês avaliem, hein? Eu vou colocar na lista de transferências. Vocês avaliem e vejam o que vocês acham do Roger Guedes, tá bom? Bom, já fechamos as contratações que vocês pediram. Ah, eu acho que me esqueci do Gabriel Menino. Deixa eu só pegar o Gabriel Menino aqui, que foi uma indicação também de vocês. Vamos lá no time, só para a gente encerrar aqui essa parte de contratação para não ficar tão longa, tá? Vamos ver se o Gabriel Menino ainda está no Palmeiras. Vamos lá, vamos lá. Gabriel Menino. Gabriel Menino está aqui, ó. Gabriel Menino, volante. A gente tem dois volantes só, né? O Dourado e o Patrick. Nossa, olha o valor do Gabriel Menino. 300 milhões quase a multa de rescisão dele. Então assim, pessoal, infelizmente é um jogador que não vai dar para a gente contratar. Não temos caixa para isso. Infelizmente é um jogador nível Europa, né? Está no Palmeiras, porque o Palmeiras é dono do passe dele. Mas infelizmente para o galo não cabe, tá? Bom, vamos lá. Não nesse momento. Quem sabe no futuro, no momento que ele estiver sem contrato, a gente pode tentar contratá-lo. Bom, no último episódio nós vencemos o... Vencemos o... Acho que foi o Vasco? Não, o Bahia, perdão. Vencemos o Bahia 2x0 e perdemos para o Cruzeiro de virada no Clássico contra o Galo. Não no Clássico contra o Cruzeiro. Nós perdemos de 2x1 de virada. E agora vamos enfrentar o Fluminense na Arena MRV. Vamos lá, então. Vamos ver como é que está o time, né? Como é que está a forma física dos nossos jogadores. Vamos colocar o Fluminense para jogar... Deixa eu dar uma olhada aqui. Todo de vinho. Não confunde, né? Assim eu também acho que não confunde não. Mas na questão de bater o olho assim rápido, eu vou acabar colocando todo de vinho. Esse terceiro uniforme. E vamos dar uma olhada aqui no nosso time. Vê quem que está bem para o jogo. Vamos lá. Na lateral direita, volta o Nathanael, né? Que para mim é o titular da posição. Na zaga, o Nino está cansado. Mas eu vou botar... Eu vou manter... Não, eu vou descansar o Nino. Eu vou de Bruno Fuchs. O Nino está ali com um pouquinho de cansaço. E o Martínez mesmo. O Vitão também está cansado. Na volância, nós temos Rodrigo Dourado e Patrick DeLuca. Vou manter... Vou hoje com o Patrick, que está mais descansado. Hoje eu vou jogar com... Eu gosto muito. Estou gostando muito do Zarax. O Zarax volta muito para ajudar. Ali na... Jogando como meio atacante, né? O Zarax volta muito para ajudar na marcação. Ele está se entregando muito, o Zarax. Então, é um jogador que eu tenho gostado bastante. Pavão, Hulk e Paulinho. Esse é o ataque titular, né? Nesse momento. Eu até ia tirar o Pavão. Mas eu vou deixar o Pavão, que ele tem entrado bem. Retomando aí a confiança. E eu vou escalar o nosso banco de reservas aqui. Para nós irmos para o jogo contra o Fluminense. Volto já. Olha lá, rapaziada. Já escalei o nosso banco. Coloquei os melhores jogadores aqui que nós tínhamos, tá? E... Vamos para o jogo, então. Contra o Fluminense. Buscar essa vitória aí, depois da derrota no Clássico. Essa vitória vai ser importante para a gente poder subir na tabela. A gente precisa encostar logo no G4. Faltam, acho que... Oito rodadas para o final do campeonato. Então, assim... Oito rodadas decisivas para a gente prever o nosso futuro. Por enquanto, estamos bem fora da Libertadores. Acho que até fora da Sul-Americana. Então, é importante isso aí para o nosso futuro. Porque lá no final da temporada, quando o nosso diretor reavaliar o desempenho, pode ser que o Felipão seja demitido e a gente encerre aqui a Master Liga do Galo. Então, é importante buscarmos a vitória aí para dar uma tranquilidade e a gente poder buscar o G4 ali, G5 do campeonato brasileiro. Vamos para o jogo, então. Sem mais enrolação. Vamos buscar essa vitória contra o Fluminense. Vamos para o jogo. O Atlético Mineiro na área da MRV contra o Fluminense. O Atlético, nossa equipe que perdeu o jogo passado para a equipe do Cruzeiro. Fora de casa, o Cruzeiro venceu o Atlético. Perder clássico nunca é legal, mas infelizmente não conseguimos vencer o Cruzeiro. O Fluminense vem para cima. John Arias brigou ali. Acabou ganhando da marcação. Chegou o Fluminense e o Zaratio. Eu falei para vocês que o Zaratio participa muito do jogo. Cara, o Zaratio joga demais. Ele está jogando como meio atacante e ele volta aqui, cara, para ajudar na marcação. Um jogador muito voluntarioso e ajuda o time em todas as situações. Aí o lançamento para a Nathanael. Nathanael ganhou. Caprichou no cruzamento. E quem que foi? Zaratio, o nome dele. Eu acabei de falar. Ele está participando. Ele está buscando. Ele está marcando. Ele está atacando. Gol do Atlético. Bela jogada. Recebeu o Nathanael no fundo. Olhou. Fez aquele cruzamento. Mamão com açúcar para o Zaratio. Só desviar. O galo sai na frente. Cruzamento de Nathanael. Cabeçada de Zaratio. No fundo do gol do Fabio. Zaratio abre o placar. Fora o Atlético Mineiro. O galo forte. O galo vingador. É, rapaziada. Começou bem o jogo, hein? O galo valoriza. Nathanael trabalha com o Zaratio. O Zaratio olhou. Pavão. Pavão. Bola esticada para o Pavão. Uma bola na fogueira. O Pavão perdeu. Recupera o galo. O Hulk vem ajudar. Aí, Marrone. Marrone que é ex-galo, hein? Chegou o Fluminense. Que corte da defesa. Aí, o De Luca acabou tocando errado. Volta para o Fluminense. E o Juiz da Falta. Falta em cima do Paulo Henrique Ganso. Uma falta perigosa. Vem a cobrança. Angelino bateu e desvia na defesa. Esse Angelino aí, acho que ele é um... Eu só não sei agora qual é a nacionalidade dele. Mas ele é um jogador que estava sem contrato. O Fluminense foi lá e contratou, né? Pegando a moda aí dos clubes contratando jogadores aí estrangeiros, né? Vasco, Paillet, né? Vários outros jogadores aí estrangeiros. Olha a cobrança dele de novo. Na segunda ele não erra. O Fluminense empata o jogo com o Angelino. De falta, hein? Duas faltas seguidas para o Fluminense. E o Angelino mandou para o gol. O Everson não conseguiu. A bola foi próximo do ângulo aí, né? Dificultando ali para o goleiro do Atlético. O Fluminense aos 20 minutos empata o jogo. 20, 21 minutos de jogo. Martinelli esticou o cano. Tocou no Arias. Esse é perigoso. A marcação do Atlético já se recompõe. John Arias no cruzamento. Everson! Salva a equipe do Galo! Angelino vem pela esquerda. Na marcação dele veio o Pavon ajudando. Bola na área. Bruno Fuchs desfia na primeira. Subiu o De Luca. Não conseguiu tirar. A bola vai sobrar para o Atlético. Pavon esticou. Bela bola no Hulk. Hulk trabalhou. Olha o Atlético tentando escapar no contra-ataque. Veio trabalhando. Hulk. Ah, a bola não chegou no Hulk. Veio o Fluminense. Marrone. Botou na frente. Germancano. Chegou o Bruno Fuchs para fazer o corte. O Galo vem tentando. Recebeu ali o carrinho. O Paulinho. O Juiz mandou seguir. Disse que não foi nada. O Fluminense toca. Martinelli. Devolveu no John Arias. Martinelli novamente. Volta no meio. Aí Guga. Guga abre com o Arias. A marcação do Galo aperta. John Arias tentou recuperação de Guilherme Arana. Olha o... Ah, o Juiz encerrou bem na hora do contra-ataque. Final de primeiro tempo. Um a um. O jogo bom. O Fluminense chegou uma vez a mais que nós, né? Mas o jogo está bom, né? O jogo está legal. Tomamos um gol de falta, né? Que é imprevisto ali, né? Duas faltas seguidas. Ele para o Fluminense. O Fluminense conseguiu empatar de falta. Vamos para o segundo tempo. Fluminense apertando. Aliás, o Fluminense tentando sair e o Galo apertando. Vem o lançamento do Fluminense. Recupera a defesa do Galo. Olha o contra-ataque do Galo. Está na hora de fazer esse gol de contra-ataque, hein, Galo? Huggie chegou. Tucuno na Tanael. Abriu com o Biel. Biel jogou na área. Tentou o passe e acabou errando. Vem agora o Fluminense. Germancano. Vem em cima dele a marcação. A bola sobrou ainda com o Fluminense. Meu Deus, se escapar vai ser perigoso. Vem a marcação do Galo. Não conseguiu tirar. Poxa vida, rapaziada. Gol do Fluminense! Germancano vira o jogo para o Fluminense. O Fluminense faz 2x1 de virada no lançamento para Cano. A defesa não conseguiu chegar. Ele bateu no cantinho, o Everson. Boa, pessoal. Não esperava, hein? Estava um jogo tão legal. A gente estava jogando bem. E acabamos tomando gol. Vamos para cima que dá tempo ainda. Tem 70... Estamos nos 74, se não me engano, do segundo tempo. Dá tempo, 75. Vamos tentar, vamos tentar. Recomendado e exigido, mas evidentemente que a bola já está em jogo. E não teve grito em vão, porque a posição... Aí falta em cima do... Atropelando. Do Martínez. Sai jogando ali o Martínez. Tocou a bola com o Fux. Fux trabalhou com o De Luca. Olha o Galo tentando. Natanael segurou. O Biel não passou. Passou agora o Biel. Bola para ele. Marrone na marcação. Marrone chega no fundo. Cruzou uma bola perigosa no meio da defesa ali. O Marrone deu a bola para o Galo. Biel. Tocou no fundo. Natanael. Vem cruzamento. O Fábio pegou. Quase que sobrou para o Galo. E veio o Fluminense tentando com o John Arias. Volta para o Samuel Xavier. John Arias. Abri com o Samuel Xavier pela direita. Vai em cima dele o Arana. Bola lançada na área. Tira a defesa do Galo. Afastou mal. É, rapaziada. O que está acontecendo com o nosso time? Gol do Fluminense. Olha, olha afastado. O Fluminense. O Fluminense. Totalmente errada. Não estamos conseguindo fazer os gols e estamos tomando muitos gols, né? Essa é a realidade. Vem o Galo. Guilherme Arana no fundo. Vai chegando o Arana. Segurou. Trabalhou para quem... Vem. Diminui. Sérgio Córdova. Vamos que tem jogo. Não vamos comemorar, não. Vamos para cima. Vai que dá para tirar um empate ainda aí. Gol do Atlético. Córdova diminui. O Fluminense vai vencendo por 3x2. Um jogaço de bola, apesar da nossa derrota. Vamos. O Fluminense vai tentando sair jogando. A nossa zaga começou a falhar, hein? Começou a dar umas falhadas. Mas vamos para cima. Olha o Atlético. Lançamento no Biel. Biel chegou na área. Vê chegando no fundo o Biel. Trabalhou. Segurou. Olha o gol do empate do Galo. Que jogo, meus amigos. Gol do Atlético. O Atlético empata o jogo. Logo em seguida o gol. Olha o diminuiu o placar. Lançamento do Igor Gomes para o Biel. Biel corta para o meio. Olha o jogo. Ele cruza. E a bola... Não sei se a bola bateu no Córdova. O arbitragem deu gol para o Córdova. Deixa eu ver. Cruzamento. A bola... Acho que bateu no jogador do Fluminense. Bateu no Córdova. Córdova empata o jogo para o Atlético Mineiro. Que jogo, maluco, minha gente. Que jogaço na Arena MRV. O Fluminense dá saída novamente. O Fluminense vencia por 3x1. O Galo empatou. Vem o lançamento agora no Marrone. Vem o Fluminense chegando no ataque. Vem a marcação. Não conseguiu cortar. Agora sim conseguiu cortar a marcação do Galo. Esticou errado, hein? Felipe Melo cortou. Aí Biel. Dominou no peito. Perdeu. Vamos tentar encaixar mais um contra-ataque aí. Lançamento. Córdova brigou. Trabalhou com o Gustavo. Gustavo lançou no Córdova. Córdova vai na velocidade. Ganhou. Chegou. Córdova. Ah, eu bati, mas a bola não foi muito forte. Que jogo, meus amigos. Infelizmente não veio o gol da Vitor. Não foi um jogo. Tomamos a virada de 3x1. Mas assim, diminuímos o prejuízo, né? Perdendo aí de 3x1. Conseguimos empatar. E no final das contas fizemos um ponto aí em casa. Mas não podemos mais perder ponto, né? O campeonato já está no final. E tomamos três gols aí do Fluminense que a gente não pode tomar, né? Muito desatenção aí da defesa, né? Mas foi um jogaço de bola, hein? Jogaço de bola. Vamos ver aqui os números, ó. Os números muito parecidos, né? As duas equipes trabalhando muito a bola. Poste de bola parecido. Chutes parecidos. Muito legal esse jogo, apesar do empate, né? E quem foi o homem do jogo? Germancano com dois gols. Córdova também ficou com uma nota 7. E vamos lá para o nosso menu principal ver como ficou a tabela aí do campeonato. É, rapaziada. Jogaço de bola contra o Fluminense. Infelizmente saímos com empate só em casa, né? Poxa, queria muito ter vencido esse jogo. Para a gente poder se aproximar ali do G4. Mas aí ficamos a 12 pontos do Fluminense agora. Então era confronto direto. E o próprio Santos ali já abriu três pontos. O Cruzeiro abriu três pontos nossos. Nada está perdido ainda, né, pessoal? A gente pode aí engatar uma sequência aí. E talvez subir na tabela. Risco de rebaixamento, acho que não temos mais risco, né? Passamos por esse problema. E estamos com uma base muito forte aí do Galo, né? Então ano que vem, mesmo que a gente não consiga uma vaga na Libertadores. Eu acredito que dá para a gente brigar ali pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil. E, pessoal, hoje vai ser só um jogo nesse episódio, tá bom? Peço desculpa aí para vocês, porque estou um pouco na correria. E já estou gravando tarde hoje. Então, nesse episódio de hoje, apenas um jogo contra o Fluminense. Um jogaço de bola aí para vocês. Vou tentar deixar um pouco mais dos trechos aí do jogo para você acompanhar. E aí nós voltamos aí no próximo episódio para fazer o Fluminense... Perdão, o Flamengo com o Atlético e o Atlético com o Fortaleza aí nas demais rodadas. Deixa eu só confirmar aqui. É uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete rodadas. Temos mais 21 pontos aí a disputar, né? Quem sabe a gente consegue 21 com 41, dá 62. Quem sabe uma vaga ainda aí no G4. Nada é impossível, né? G4 ali, G5. Nada é impossível. Então, vamos sonhar e tentar ir até a última rodada que a gente tem para disputar. Até a última possibilidade que a gente puder, né? Então, obrigado pela sua participação. Você que chegou aqui no vídeo, assistiu o episódio. Se você puder, deixa o curtir aí. Não custa nada, é de graça, tá bom? Se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação dos episódios, né? Ativa o sininho também para não perder as notificações. E nos vemos aí no próximo episódio, tá bom? Um grande abraço e fique com Deus.